Música Muito boa tarde, começando o radar para todo o estado do Rio Grande do Sul pelo sinal digital da TVE e também pela web através do aplicativo disponível na fanpage do programa lá no Facebook. Já estamos em fevereiro, boa parte da galera de férias esperando mais sem muita pressa, obviamente, o ano começar oficialmente, o que acontece na verdade depois do carnaval. Ou para quem, como nós aqui, já estamos, já começamos o ano a mil esperando o carnaval para dar uma paradinha e uma extravasada, né? Sabe como é que é? Só que neste ano o carnaval vai ser em março, né? Mas antes disso, Porto Alegre oferece opções de folia pelas ruas da cidade. Mais precisamente, pela Cidade Baixa. Então daqui a pouco a gente fala sobre o início dos desfiles dos blocos que já acontecem nesse final de semana. E no som, a gente curte ao vivo aqui no estúdio da TVE do Radar o balanço da Samba e Amor. Começamos de som com eles. Bora de som! Se o senhor não está lembrado A licença de contar Que ali onde agora está Esse edifício arto Era uma casa velha E um palacete A sobra dado Foi ali seu moço Que o Mato Grosso e o Joca Construímos Nossa Maloca Mas um dia Nós nem pode se alembrar Veio os homens com as ferramentas O dom mandou de roubar Peguemos todas as nossas coisas E o fumo pro meio da rua Esse ar de luz Que tristeza Que nós sentia Cada talba que caía Doía no coração Mato Grosso quis gritar Mas assim eu falei Os homens estão com a razão Nós arranjamos a outro lugar Só se conformemos Quando o Joca falou Deus dá o frio Conforme o cobertor E hoje nós pega as paia Das gramas do jardim E pra esquecer Nós cantemos assim São nós a maloca Maloca querida Din, din, donde nós passemos Diz feliz de nossas vidas São nós a maloca Maloca querida Din, din, donde nós passemos Diz feliz de nossas vidas São nós a maloca Maloca querida Din, din, donde nós passemos Diz feliz de nossas vidas São nós a maloca Maloca querida Din, din, donde nós passemos Diz feliz de nossas vidas Quais, 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 quais Quais, 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 quais Quais, 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 quais Quais, quais, quais Quais, quais, quais Quais, quais Quais, quais Quais, 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 quais Quais, quais, quais Me desculpe, me desculpe, me desculpe. Mas como eu estava falando, neste sábado já tem bloco na rua, a partir das 4 da tarde, na João Alfredo, esquina com a Joaquina Bucco. É o Panela do Samba que abre a função e faz a concentração a partir das 17 horas na Lopo Gonçalves, na esquina com o João Alfredo. E domingo tem o bloco Arial do Futuro, no mesmo local e horário. E a folia segue até o dia 15 de março, com blocos desfilando todos os finais de semana. E eu estou aqui com dois representantes de dois blocos bem distintos que vão fazer parte desse circuito aí. Com o Alexandre e também com o Luiz, o Luiz do Galo de Porto e o Alexandre Mício do Peregrinos do Samba. Vamos começar com o Galo de Porto que já desfila na semana que vem, né cara? Qual é a função do Galo? Isso, o Galo começa o seu quarto ano de desfile, desfilando no dia 15 de fevereiro, um sábado, a partir das 4 horas. A gente sai por ali também pela Cidade Baixa. No domingo temos uma prévia do Galo, assim, para esquentar os tamborins. Nesse domingo já? Agora no Bar Dona Zefinha, ali na Lima e Silva, da Cidade Baixa também. Já nos nossos 4 anos, levando muito frevo, machinha, samba rock. Uma cultura de carnaval para as ruas de Porto Alegre. Pois é, então a gente fala que todos esses dias tem blocos, vários finais de semana, tem blocos com caras muito diferentes. E a cara do Galo, que o Galo também traz uma parada de frevo, que coisa que tu traz da tua terra, da tua região, né? Isso, isso. O Galo foi formado por pessoas de Pernambuco, que tem o costume do carnaval de rua de lá, muito forte, no Recife, Olinda. Se encontraram aqui e decidiram, olha, vamos montar aqui, vamos agitar culturalmente a cidade. Se incorporando nesse movimento de ocupação dos espaços públicos que estão acontecendo, né? Porto Alegre está se arregimentando, assim como o Rio, Belo Horizonte e São Paulo também estão crescendo o carnaval de rua. E o nosso é o único que toca frevo, toca aquelas machinhas tradicionais. É um projeto muito bacana do pessoal da Brothers Orchestra, que eles fizeram, exclusivo para o Galo de Porto, a Orquestra Atômica, que vai tocar essas machinhas em ritmo, aquele ritmo contagiante das big bands. Nossa, isso no dia 15, no outro sábado. E o Peregrinos? Os Peregrinos também tem outra característica diferente. A gente falou sobre a ocupação de espaços públicos da cidade. A gente fala em tomar as ruas, mas às vezes a gente acaba ocupando esse espaço que já é ocupado por outras pessoas. Na realidade, a gente tem toda a cidade, ela é viva. A rua acontece um monte de coisa e tu está trazendo para esse bloco, tu trabalha com pessoas que às vezes estão na rua e em outras situações, vai estar trazendo dessas pessoas para curtir. Eu queria falar sobre isso, Luiz. Então, a Rádio na Rua está aqui no Circo da Cultura. A Rádio do Circo da Cultura está aqui no radar, né? É um trabalho da cultura que o circo foi convidado a fazer. Essa ONG foi convidada a entrar para trabalhar no Centro Pop, que assiste essa galera que já ocupa a rua. A gente já fez um bloco de carnaval no ano passado que saiu ali na região. Esse ano, o Fábio Fernandes, que é o oficineiro de música, convidou o pessoal da Garanhas, que é o quilombo que tem ali perto, ele convidou para participar e fazer esse bloco. E veio acalhar o convite da cidade de Baixa e Alta para a gente entrar e fazer o último dia dessa sequência de blocos que vai fazer. Então, vem de um trabalho continuado de cultura dentro da assistência social, junto com os moradores de rua. Eles criaram o nome agora Peregrinos do Samba, que vai ser agora, vão preparar todo o enredo. O Fábio tinha eleito o enredo de DST para trabalhar, que é algo comum lá, vivido na rua. A gente vem trazendo a ideia de melhorar a imagem deles, ou ampliar a imagem que os moradores de rua têm pelos outros moradores da cidade. trazendo várias características deles. Às vezes fica o estereotipado que dificulta um pouco o trânsito social deles. Então, a gente, com cultura e com essas oportunidades que funcionam abertas, vem querendo aproveitar para ampliar toda essa capacidade. Então, a gente fecha no dia 15 de março, se eu não me engano. Eu não sei o que é isso. E excelente! É o que é isso aí. Eu sei o que...